Os serviços voltam a funcionar. Os terminais de ônibus devem concentrar um número maior de passageiros. E neste momento em que a sociedade e o poder público estão unidos para enfrentar o vírus e o combate, a TV Talaia quer saber como vai ficar o transporte coletivo. Sara Medeiros foi atrás de uma resposta. Ela está ao vivo num terminal de integração aqui da capital sergipana. Com você, Sara. Pois é, Ricardo. Nós estamos aqui no terminal do mercado, que é um terminal de grande fluxo de passageiros. E provavelmente, Ricardo, amanhã, ao meio-dia, quando será feita essa retomada inicial da atividade econômica, provavelmente, olha, a gente não vai encontrar um cenário como esse. Vai ter mais gente circulando porque as pessoas vão começar a sair para trabalhar, vão começar a sair para resolver o que precisa ser resolvido depois de tanto tempo de quarentena. A gente conversou mais cedo com o CETRANSP, com a superintendente. Atualmente, Ricardo, 70% da frota está em operação. 30% foi reduzida, conforme o decreto municipal. E esses ônibus hoje funcionam de acordo com o horário de pico que foi estudado pelo CETRANSP. Para essa retomada, a Raíssa Cruz, ela disse que o CETRANSP está em contato sempre, né? Esse contato tem sido feito de forma constante, né? Com os órgãos, com a Prefeitura de Agraju, com o Estado. Mas vai depender agora de quais medidas serão adotadas daqui para frente a partir do plano que será, o plano de retomada da economia que será encaminhado ao CETRANSP. Esse plano ainda não foi encaminhado até hoje, mas a Raíssa reforçou que todas as medidas que já estão sendo adotadas, as medidas de segurança, de descontaminação dos veículos, né? Dos funcionários, dos rodoviários, as medidas como o uso de máscara, tanto pelos passageiros, também como pelas pessoas que trabalham, né? Os cobradores, os motoristas, isso será mantido. A gente também tem um vídeo que foi encaminhado pelo Ministério Público, pela doutora Elza Missano, também falando da preocupação do Ministério Público em relação a esse aumento do número de pessoas nos terminais. Vamos ouvir a fala da doutora Elza. O Ministério Público de Sergipe, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, vem monitorando todo o sistema de transporte público coletivo na cidade de Aracaju. Duas ações civis públicas já foram ajuizadas, uma em face do município de Aracaju, outra em face da SMTT e de empresas concessionárias, para garantir a qualidade desse serviço à população, evitando aglomerações e terminais, evitando superlotações nesses veículos, com índice de proliferação do novo coronavírus muito alto nesses locais. Então, diante desses dados e dessas estatísticas que foram apresentadas, e agora, diante da manifestação do próprio Estado de Sergipe, no que pertine ao início da flexibilização das atividades econômicas, o retorno das atividades econômicas, agora sim há uma preocupação ainda maior do Ministério Público no que pertine à circulação desses veículos, em frota reduzida em 30% ao longo de todo o dia. Então, vamos já peticionar mais uma vez nos autos dos processos, solicitando que haja essa manifestação judicial pertinente, já que houve o ajuizamento pedindo a nulidade do decreto, que estabeleceu a redução de 30% da frota de veículos circulantes. Com isso, o que o Ministério Público deseja é que volte a frota normal de veículos a circular, evitando, dessa maneira, qualquer forma de aglomeração, causando, assim, desconforto à população e, sobretudo, riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Pois é, Ricardo, a expectativa é justamente de que, a partir de agora, com essa retomada, esses outros 30% que estavam aí sem operar, volte a operar a capacidade dos 100%. A gente também tem aqui uma nota que foi encaminhada pelo CETRANSP, sobre essa situação. Eu vou agora aqui ler essa nota. O CETRANSP, ele informa que reforça que a Prefeitura de Aracaju, assim como o governo do Estado, tem um protocolo para a flexibilização das atividades comerciais e que o município se reunirá nos próximos dias com o Estado para discutir tópicos do plano, incluindo o transporte coletivo. A SMTT ressalta que, diante do crescimento do número de casos do novo coronavírus em Aracaju, o isolamento social continua sendo fundamental para o combate à doença e que o transporte coletivo deve ser utilizado por aqueles que exercem funções consideradas essenciais ou em casos de extrema necessidade. E é o que vai acontecer daqui para frente, né, Ricardo? As pessoas vão começar a ir a retomar as suas atividades de trabalho, vão começar a também retomar as suas atividades de ir ao comércio para resolver o que tem necessidade. E a expectativa é realmente que essa frota, ela volte em 100%. E como foi bem dito aqui na nota e como a gente conversou também com a Raíssa, que é a superintendente do CETRANSP, ainda essa semana eles devem estar sentando para definir todo esse cronograma. Ricardo? Tem que ser rápido, tem que acompanhar. Já o decreto começa a partir de amanhã, flexibilização. Tem que ter a parte dos empresários, tem que ter a parte da prefeitura também. A nota ficou meio vaga. Tem que ter ações efetivas. Vai votar mais gente na rua. Depois não pode ficar simplesmente culpando a população. As pessoas precisam trabalhar. O poder público também tem que fazer a parte dele. No caso, a SMTT e também o CETRANSP, que são os empresários. Mais ônibus nas ruas, para que as pessoas não andem em ônibus lotados. Aglomeração, fiscalização. Eu trabalhei na SMTT, gente. Aliás, faz muitos anos isso. Mas eu posso mostrar. A gente ficava nos terminais no início, fazendo fila, ajudando na fila, porque não pode ajudar na fila. Qual o problema de ajudar na fila? Era a SMTT que fazia isso antes. Não sei como é agora, se com a ajuda do CETRANSP, mas tem que todos estarem unidos. Para depois, nossas autoridades não diziam que a culpa é da população. Foi todo mundo para a rua. Não. Mãos dadas, poder público e sociedade. Estamos enfrentando o vírus juntos. É a retomada da vida. Eu até coloquei aqui. Aumentar o número de veículos, como está pedindo o Ministério Público, fiscalizando, colocando fiscais nos terminais, orientando a população para que juntos. Principalmente porque a população, a maior parte da população que pega ônibus, precisa dessa orientação. De perto. De perto. E com distanciamento, é claro. E com distanciamento. E com distanciamento.